Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Aprendendo Percussão. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês no pandeiro algumas levadas de partido alto. O partido alto é um dos ritmos que a gente usa também dentro do samba, dentro do pagode. E cara, é muito usado. Então você que toca pandeiro, que quer tocar o instrumento, tem que aprender a fazer esse ritmo e aprender suas variações. Eu vou conversar um pouco hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas se você está começando a tocar pandeiro agora e ainda não aprendeu a levada base, a gente já gravou um outro vídeo aqui. É um tuta escrito tutorial, pandeiros iniciantes, tá? É pra galera que nunca tocou, mas vai estar aparecendo aqui também o vídeo. Vai ter algum lugar aqui, vai estar aparecendo esse outro vídeo. Se você ainda não toca pandeiro, tem que assistir outro vídeo primeiro, tá? Não fica com pressa de chegar aqui, porque senão você vai travar no seu desenvolvimento. E falando de partido alto, tem muitas levadas. O partido alto é muito antigo, é aquele tipo de samba que tem uma estrofa ali, tem um refrão ali, um tema, e a galera fica brincando ali nos versos. Então o samba de morro é muito legal. E aí eu vou passar algumas levadas aqui no pandeiro. Um primeiro padrão que a gente pode estar usando e que é bastante utilizado, eu comecei a ouvir isso lá no sendeiro do partido em 5, lá atrás, cara. É bem antigo mesmo, mas até hoje em dia a gente utiliza. O que está acontecendo hoje em dia é que alguns partidos estão com as notas um pouco mais cheias, principalmente por conta do pagode, tem um andamento mais lento, então a gente acaba colocando mais nota no partido alto. Mas a gente vai chegar lá. Primeiro vamos fazer ele com menos nota. Então uma primeira levada de partido alto pra vocês aqui. Vou fazer um pouco mais na frente, depois eu explico ela lentinha. Vamos lá. 1 e 2 e... Então essa levada aqui era muito característica do grupo partido em 5, tá? Era com um pandeiro bem mais frouxo, um pandeiro mais antigo, algumas com um pandeiro de cor, outras já com um pandeiro de nalho. Falando em pandeiro, o pandeiro que eu estou usando aqui no vídeo é um pandeiro de 12 polegadas, pele porosa, dá golpe, tem uma afinação. O microfone é o AKG C518M, tá? Então, galera, sempre tem dúvida, está com pele porosa, pandeiro com pele porosa. Então essa levada é um partido alto que é simples e que já funciona, tanto pra samba quanto pra pagode. Então vou fazer mais uma vez, agora vou fazer mais lentinho ainda. Olha só. 1 e 2 e... Então, o que que acontece aqui? As notas na pele vocês viram, só que tem umas notas que estão aqui por baixo, que é o abafado e o solto. A gente já mostrou isso. E como acontece? Normalmente, uma forma de você pensar sobre... Muita gente tem essa dúvida, né? Tiago, quando é o preso, quando é o solto? Na própria levada conduzida ou no partido alto, como eu penso nisso? Toda vez que eu estiver no tempo 1, eu vou tocar abafado. E nos restos dos tempos eu posso tocar solto, seja tapa ou seja grave. Mas chegou no tempo 1, eu tenho que tocar preso. Então, por exemplo, uma levada que é conduzida, sem for parte do alto. Olha só. 1 e 2 e... 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 Então vocês viram que eu mudei o polegar várias vezes. Eu coloquei cortes no grave, fiz várias coisas. E sempre quando chegou no 1, eu cravei o dedo embaixo. Então acho que essa é uma lógica que vocês podem pensar pra ajudar. Porque cada levada vai variar, óbvio. Mas se você tiver isso na sua mente, sempre que for no tempo 1, eu tenho que estar com o dedo lá embaixo. Depois eu posso soltar, já te ajudo. Então é isso que acontece nesse partido alto. No tempo 1, eu tô preso. Nos demais tempos eu tô solto. 1 e... 2 e... 2 e... Um grande poderce que fazia muito essa levada é o saudoso mestre Ovidio Brito. Ovidio fazia muito essa levada. Ele gravou muito com os CDs do Martinho da Vila. Gravou algumas coisas, Zeca Pagodino também. Tocava com o Arlindo, tocou com o Arlindo bastante tempo. Então Ovidio era um mestre da cuica e também fazia muito esse partido alto. Aí saindo desse partido alto, tem um outro que é parecido, só que tem mais tapa. Esse então, todo mundo que já toca um pouquinho de pandeiro já ouviu falar. Olha só. 1 e... 2 e... Então esse também é um partido alto muito usado e que vocês têm a obrigação de saber. Porque ele encaixa na maioria das músicas. Vamos fazê-lo de forma lenta agora. Vamos lá, galera. Agora lentinho. 1... 2... 1... E... 2... E... 3... 1... 1... 1... 1... Então veja bem, esse partido, essa levada também Tem parte daquele mesmo padrão que sempre vou abafar no tempo 1 E nos demais tempos vai estar solto A galera tem uma dúvida se na hora do tapa precisa abafar Tem gente que abafa, tem gente que não abafa Eu não abafo na hora do tapa Porque naturalmente o tapa já é uma nota cica É uma das notas mais difíceis E que tem que estar sonhando bem no partido alto Então é necessário vocês treinarem bem esse tapa Para conseguir tirar um som cico E aí você vai achando a sua região no pandeiro Tem gente que tira mais no meio Tem gente que já vai tirar bem aqui nessa ponta Eu tiro meio que aqui no meio assim Para não ter que dar um salto tão grande E lá na borda Mas é questão de jeito Então vocês tem que ir treinando Para ver onde vocês vão conseguir encaixar melhor esse tapa Então mais uma vez esse partido alto 1 e 2 e Beleza galera, maravilha Agora vamos fazer Agora vamos partir para um outro partido alto Que esse aí foi eternizado na mão do Bira Presidente É uma das gerações muito boa E foi a partir dela que a gente começou A tocar esse outro estilo de pagode Onde a gente começou a colocar o partido alto Dentro do pagode Como levada conduzida Ele partiu em cima da ideia do Bira Presidente Então eu vou mostrar primeiro aqui O do mestre Bira Presidente Como funciona 1, 2, 1 e 2 e O que é isso? Então, esse é do Mestre Bira. Então, esse tem mais polegares, menos tapa que o outro, e esse a gente já não abafa nada. O Mestre Bira presidente não abafava, já tocava solto, espartido. E ele também tem uma pausa, ele não começa na cabeça como os outros. Os outros todos eram... Todos começavam na cabeça. Esse já tem uma pausa. Vamos fazer ele devagarzinho. Um, dois, um e dois e... O Mestre Bira presidente não abafava, já tocava solto, espartido. O Mestre Bira presidente não abafava. Maravilha! Tendo esse partido alto também a gente pode tirar uma dessas notinhas e tocar ele mais vazio. Então, ao invés de fazer... A gente pode fazer só... Também é muito usado. Um pouquinho rápido pra vocês verem. Um e dois e... Também é uma opção. E também pode ser abafado se quiser. Esse lentinho. Olha só. Um e dois e... Um e dois e... Então, o que eu faço? No meu terceiro grave da primeira parte da levada, eu abafo ele. É uma opção que vocês podem fazer. Então, gente, tem muita... Tem muita levada de partido alto. E o primeiro nó que dá na cabeça da gente é qual dessas usar, em qual momento usar. E sabe o que é o mais complicado disso? É que não tem uma resposta exata. Não tem. De fato, não tem. Você vai ter que ver o que está se encaixando melhor com os outros instrumentos. O que está se encaixando melhor dentro de cada música. Porque cada música vai funcionar de um jeito. Então, você vai ter que testar. Às vezes, você vai estar tocando com dois pandeiros. Já é um outro modo de tocar. Que a gente vai gravar vídeo também ensinando isso. Entenda que é uma progressão. A gente vai chegar lá. Como também agora eu não estou passando variações. Dentro de cada partido alto desse, tem uma variação a ser usada também. Então, tem vários critérios aqui. Tem que aprender as levadas. Depois que eu aprender as levadas, você entende que você pode abafar ou não. Depois você entende que tem as variações. E depois tem que ver como isso funciona em conjunto. Então, eu sei que essa é a dúvida de muita gente realmente. Pô, Tiago. Mas, tá. Sei agora esses quatro partido altos. Qual que eu vou usar em cada música. Qual que vai ficar melhor. E o lance é que você tem que ir testando. Nesse começo que a gente está aprendendo. Eu sei que é difícil ter a sensibilidade. Ter o tino de. Bicho, esse aqui vai ficar melhor. Esse outro vai ficar melhor. Eu sei que é difícil. Então, o que você vai fazer. Você vai testar os quatro que você aprendeu. Aprendeu esses quatro aqui. Você vai ter que ir testando. Você vai ter que pegar aquela música que você quer estudar específica e ir testando isso. E outro ponto também que a gente costuma evitar é dentro de uma mesma música ficar mudando parte do alto toda hora. A gente evita isso, tá? Porque senão fica sem nexo. Você tem que pegar um padrão e seguir. O que você faz são variações dentro desse padrão. Então, por exemplo, se eu estou nesse padrão do segundo partido do alto que eu ensinei. Então, se eu estou fazendo esse partido, o que eu vou fazer? Eu vou fazer variações em cima dele. Por exemplo, eu vou fazer algumas variações em cima dessa própria base. Então, o que eu faço? Eu faço a variação e volto para a base. Olha só. Então, isso pode ser feito. Você vai fazendo as variações e volta para o partido que você está. O que não é legal é você fazer uma variação e voltar para uma outra elevada de partido. Olha só. Isso aqui já não é legal você ficar fazendo toda hora. É claro que tem momentos e momentos. Pode ser que em uma troca de parte da música, essa seja a concepção mesmo. Você sair de um partido alto para um outro. Mas toma cuidado com isso. Nesse começo que você está iniciando, é como eu falei. A gente ainda não tem acessibilidade de entender como fazer essa transição. Então, pega um partido alto, toca os quatro dentro daquela música específica que você escolheu para estudar. Gostou mais desse aqui? Ah, esse aqui está encaixando melhor. Segue nele. Vai fazendo as variações dentro dele. Que a gente vai chegar nas variações, tá? E outro grande segredo para estudo é que as músicas de partido alto normalmente são mais rápidas. Elas tendem a ser mais rápidas. Então, é legal vocês terem algum aplicativo no celular de vocês que vocês possam mexer na velocidade. No iPhone, a gente usa o tempo slow. Mas tem para PC, tem para Mac, tem para Android. Tem para tudo. É só vocês procurarem no Google. Joga no Google. Então, joga no Google que vai aparecer para vocês esses programas. É legal nesse começo para auxiliar vocês. A gente usa isso muito com alguns dos nossos alunos presenciais. O Junior utiliza muito nas turmas dele. E é o jeito que funciona. Porque a galera já sai tocando. Porque tem que dar uma mexida. Então, a gente vai deixar mais lento. Vai tocar. Vai praticar. E outra dúvida que vai pintar na cabeça de vocês muito é tipo... Pô, mas qual que são as partes do alto? Eu não estou conseguindo identificar. Aí, eu sempre aconselho vocês a escutarem as músicas com fone de ouvido. O fone de ouvido ajuda muito a gente. Porque a gente consegue ouvir o som mais limpo. Então, evita escutar pelo áudio normal do celular. Que é impossível, tá? Evita escutar encaixes de som com volumes maiores. Tenta nesse começo e com fone de ouvido. Porque vai te ajudar a identificar o que o pandeiro está tocando. Se vocês verem que não é difícil, cara. A levada normal é esse aqui. E o partido alto é esse aqui. Então, o partido alto é bem mais vazio. Vocês vão conseguir ouvir que tem esse molejo. Mas, se tiver difícil, vai no... Procura os CDs do Zeca Pagodinho. 90% dos CDs são o partido alto. Das músicas que tem em cada CD do Zeca, 90%, 80% é partido alto. Então, vai ficar mais fácil treinar pelos CDs do Zeca. Zeca, Bezerra da Silva. Esses pagodes mais novos, como eu falei. Já rola uma outra onda. Que é a gente pegar aquele partido alto do Bira-Presidente e deixar ele de forma contínua e tocar ele bem lento. Então, ele bem lento seria assim, né? Só que aí, quando a gente passa ele pro pagode, que são esses andamentos mais lentos, a gente já faz assim, ó. Então, a gente já toca ele de forma contínua. Mas, eu não vou ensinar aqui agora. Vocês vão ter que ter paciência de ir estudando isso aqui. E, no próximo vídeo, a gente vai subindo de forma gradativa. E eu vou chegar nesse partido alto de pagode. Tá bom? Então, galera, eu vou encerrar por aqui. Porque eu já tenho quatro levadas aí pra vocês estudarem. Estudem isso aí. Lembrando, envia esse vídeo pros amigos de vocês que querem aprender a tocar pandeiro, que querem aprender a tocar partido alto. Às vezes, já aprenderam a levada de condução, mas ainda não sabem o partido. Envia pra eles, que eu tenho certeza que vai ajudar eles. Se você estiver vendo aqui pelo YouTube, segue a gente no Instagram. Porque no Instagram tem vídeo todo dia. Instagram, Facebook. Segue a gente nas outras plataformas, tá? A gente tá em todas. E, se por acaso, estiver vendo esse vídeo ou no Instagram ou no Facebook, vai pro YouTube, que lá que tem os vídeos maiores, com as dicas maiores. Deixa seu comentário aí, o que você achou. aqui abaixo, que a gente vai ler e vai procurar responder e procurar ajudar vocês, tá bom? Tamo junto. Até o próximo vídeo.